...mais alguma ação de direito de imagem, ação que não querem nos pagar, não querem pagar, então não exibam a nossa imagem. A ação está pronta, vai ser impetrada na terça-feira, nós já colhemos o IPJ, mais... Nós estamos no Estado Democrático e essa pessoa procurou outro caminho ao não do que da maioria. Então acredito que nós temos que continuar com essa situação, estamos agora no momento de solidificar... ...com as ideias que a gente tem visto dentro dos Estados, para que a gente dê continuidade. Então aqui em Santa Catarina, nós temos aqui um número muito alto.